Música Olá, boa noite! Começa agora o resumo do dia com as principais informações que foram destaque nesta terça-feira, dia 27 de outubro. Foi publicado ontem no Tribunal Regional Eleitoral uma notificação a coligação posto segue em frente, referente à cassação da candidatura à Prefeitura de Sérgio Azevedo. A decisão assinada pelo juiz eleitoral Edmundo José Lavinas Jardim foi divulgado no sábado. Já o novo documento pede que, havendo interesse do partido PSDB a apresentar um novo candidato que possa substituir Sérgio Azevedo ao cargo de candidato a prefeito, pode ser feito. A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, dinheiro e réplicas de arma ontem em Poços de Caldas. Entre os materiais encontrados estão 23 tabletes de maconha, mais de mil papelotes de cocaína e mais de R$ 7 mil em dinheiro. Além disso, os militares encontraram nove comprimidos de êxtase, quatro bolas de rachixe, três balanças, uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola. Segundo a polícia, tudo foi localizado durante uma operação de rotina na Avenida Coronel Vigílio Silva, no bairro Vila Nova, onde já é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. A Prefeitura de Poços de Caldas sancionou uma lei que obriga a vacinação em dia como critério básico para matrículas de crianças na rede pública e privada. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município ontem. A Lei Municipal 9.404 é baseada no inciso 1 do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Mais 211 novos casos de Covid-19 foram confirmados no sul de Minas, em boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde hoje. Com os novos dados, a região tem agora 34.739 casos confirmados do novo coronavírus, com 919 mortes. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã eu estou de volta. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus